E tem treta no Campeonato Brasileiro, São Paulo pediu a anulação do jogo contra o Fluminense porque o juiz tinha pitado e o Thiago Silva colocou a mão na bola da cobrança de falta que originou o gol do Fluminense e agora o São Paulo pede que seja anulado o jogo mas agora está a maior confusão e vamos ver o que vai dar essa novela deixe seu joinha, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo São 15 datas de estadual que o Flamengo passou esse ano e quase todas com time titular, quase todas o Arrasqueta por exemplo jogou 13 dos 15 jogos do estadual desse ano mas a gente tem que arrumar umas datas também para debater tribunal todo ano tem questões envolvendo tribunal aqui no futebol e a desse ano já está colocada fortemente São Paulo decidiu pedir a anulação do jogo contra o Fluminense no Maracanã por causa da atuação do árbitro, a qual só ficamos sabendo por inteiro com a divulgação dos áudios do VAR na jogada que originou o primeiro gol do Fluminense eu coloco o áudio do VAR e depois debato e explico mais sobre o tema para mim o cara eu inseguro o Thiago, eu dou vantagem da falta do Carreiro eu dou vantagem dá um zoom na mão a falta que ia ser marcada, ia ser pro, ia pro Fluminense eu dou vantagem, parou a jogada Zanovelli, sai daí porque tem que comunicar a mão na bola para mim, coloca bem não quero me der aqui, me der aqui não vem ninguém na situação que ele foi cobrar a falta não vem na situação que foi, colocou a mão na bola e cobrou a falta tá? ouviu? isso, Guilherme passou a freio ouviu? você está ouvindo Guilherme Zanovelli? escutei, ele parou e bateu a falta com a mão colocou no chão, bateu correto tá, beleza, obrigado ok, essa é a descrição que o Zanovelli você me falou que você deu vantagem e o que o Guilherme falou com você que ele parou a falta e cobrou, ok? ok, você quer que eu vou aí ver para poder acalmar aqui? então venha cá, venha a revisão para você decidir essa sua decisão a gente vai mostrar a falta ou a mão? mostra a falta, início da falta eu quero ver, eu quero ver, calma eu quero ver, galera segurando, falta a cara falta a cara, ok vamos continuar a jogada até o momento ok isso eu ia dar vantagem jogador para para e bate a falta para e bate a falta, ok? ok, e eu faço o sinal de desolos e depois disso tudo normal deixa rolar, deixa rolar para mim deixa que eu falo agora, rola vamos seguir, eu dei a vantagem de seguir é gol legal, tá, Igor? ok eu estava nesse jogo eu fiz esse jogo eu lembro bem eu lembro desse jogo e depois no troca eu perguntei comigo no troca? eu perguntei contigo porque durante o jogo, na hora desse lance eu vi o bandeira levantando e na hora até comentei ele poderia dar falta do Caleri ou do Thiago que estavam os dois, um segurando o outro e no intervalo o PC eu não ouvi a escala eu ouvi no PC falando ele falou que ele dá vantagem só que aí o Thiago Silva bota a mão na bola se ele deu a vantagem o Thiago Silva botar a mão na bola é falta para o São Paulo e eu fiquei sem entender eu perguntei para você depois tu me perguntou você ainda brincou agora eu vi nesses áudios ele falando não, eu pedi para ver eu dei vantagem e depois seguiu a falta vou rodar a imagem sem o áudio do VAR então assim o bandeira assinala uma falta do Caleri o juiz não apita está muito claro no áudio do VAR que o juiz não apita dá vantagem dá vantagem como há vantagem o Thiago Silva não poderia colocar a mão na bola ele não vê o Thiago Silva botar a mão na bola ele não vê o Thiago Silva quando o juiz olha o lance a bola já está em movimento e aí ele faz o sinal como se tivesse autorizado a cobrança de falta depois da falta ser batida tudo isso para mim está claro e cristalino vendo as imagens e ouvindo o áudio do VAR então assim a gente não tinha entendido nada qual era a reclamação do São Paulo o que estava acontecendo para mim está muito claro ele dá vantagem e ao perceber que o São Paulo tinha batido uma falta ele faz o sinal de que tivesse autorizado a falta mas a falta já tinha sido batida você em casa há de me dizer o seguinte pô, mas espera aí foi falta o jogo parou o Fluminense deu sequência jogada qual é a reclamação? a reclamação é o São Paulo alega um erro de direito o que é o erro de direito? que o juiz de forma consciente atentou contra as regras do jogo então a regra do jogo deixa claro que se o juiz deu vantagem o Thiago não pode colocar a mão na bola e bater uma falta isso é o que diz a regra o juiz preferiu aplicar a justiça foi falta não vou impedir esse gol não vou anular o gol por causa de uma questão que é injusta digamos assim agora já estou indo para o campo da especulação no campo da regra é claro que tem um procedimento que foi equivocado é óbvio que teve eu conversei com um especialista no direito esportivo e o código brasileiro de justiça esportiva determina que você pode pedir anulação de um jogo por erro de direito com até 48 horas depois do jogo então o São Paulo teria como prazo para pedir essa anulação a terça-feira da semana passada só que tem uma questão é uma pegadinha aí o áudio só foi divulgado depois até a terça-feira a gente não tinha o áudio aqui e o São Paulo pode alegar no tribunal se isso for levado a conta que ele só foi pedir anulação depois do conhecimento do erro graças ao áudio do VAR que até o áudio do VAR você não sabia o que tinha acontecido se o São Paulo tem chance ou não de anular esse jogo são outros 500 o tribunal que vai se debruçar sobre ele e se esse jogo merece ou não ser anulado vai ser uma discussão para mais de metro porque eu olho para o lance e falo cara no fim das contas foi uma falta a favor do Fluminense Fluminense bateu a falta gol mas o procedimento foi errado claramente errado e aí cara a arbitragem brasileira é para raio de confusão eles são para raio de confusão cara para raio de confusão cara no campo do achismo também olhando as imagens o Thiago Silva ele não olha para o árbitro geralmente grafa quando você está num lance que o bandeira levanta o assistente levanta a bandeira na teoria você já bota a mão na bola para cobrar rápido eu acho que isso foi o que o Thiago Silva pensou porque ele não olha para o Zanovelli quando ocorre a falta o Thiago ele olha para o assistente o assistente levanta a bandeira para marcar a falta mas ele apita não apita então essa é a doida ele não apita se ele não apitou é a mão tem um toque de mão no início da jogada exato eu até me surpreendi porque os jogadores pararam olha lá se ele não apitou não tinha motivo para os jogadores o Thiago está olhando a bola o assistente levanta a bandeira é normal é natural o jogador de futebol tem duas referências dentro do campo o bandeira se levantou e o mesmo você não olhando para o árbitro o apito mas o zagueiro não para nem o atacante enquanto o juiz não apita então o juiz não apitou eu vou seguir não é essa coisa que a gente fala sempre eu não entendi o Thiago botar a mão na bola mas se o assistente levanta a bandeira é sinal que o jogo ou já foi parado ou vai parar e aí o árbitro viu isso tudo claramente existe uma questão de direito aí o São Paulo tem o dever de reclamar disso aí acho que dificilmente leva porque vai cair no campo da interpretação do árbitro ou seja o árbitro permitiu que aquilo acontecesse você imagina se ele vai para o VAR e anula o jogo a autonomia do árbitro deve ser respeitada assumindo que eu anulei um gol que era para ser legal do Fluminense e eu anulei porque eu tive um procedimento errado eu anulo o gol imagina a confusão que ele não ia causar para ele eu acho que isso aconteceria o erro de direito ficaria claro se ele alegasse desconhecimento da regra não foi por desconhecimento da regra ele interpretou que o lance continuaria e na interpretação dele o especialista com quem eu conversei disse que isso é um clássico erro de direito sim sim é um erro de direito o São Paulo tem o direito ele atentou contra a regra do futebol não o clássico é o contrário o clássico é o desconhecimento da regra sim ele atentou contra a regra ele atentou contra a regra porque ele foi para o VAR e permitiu que a jogada seguisse sem que a regra fosse cumprida ele precisaria ter autorizado a um procedimento errado eu acho que é muito mais uma questão do campo moral do que jurídica também você vai anular o jogo por causa disso eu penso muito sobre isso vai anular o jogo por causa disso sinceramente eu acho uma discussão profunda eu não sei se São Paulo dificilmente o árbitro vai chegar e vai falar eu errei foi um erro meu não fiz a leitura certa ele não atentou porque foi tudo muito rápido ele não atentou não, ele não apita tudo segue e tudo a imagem vai contra o que ele fala ah, eu dei a vantagem então se ele deu a vantagem o Thiago botou a mão na bola configura a falta correto? ah, mas foi falta então por que você não apitou? você ele foi analisar o que no vídeo? se foi falta ou não do Caleri? se foi mão ele foi autorizar ele deu a vantagem ele foi autorizar se ele autorizou ou não o reinício da jogada ah, não foi a mão? não, ele foi autorizar se ele deu ou não tá mais confuso ainda e ele decidiu que sim ele não deu diante de todas as evidências em contrário porque se ele anula o gol era muito ruim pra ele cara, eu vou ter que anular um gol legítimo porque foi falta mas enfim vou ter que anular um gol porque eu fiz uma grande bobagem no campo então, mas se ele não apitou falta é pelada? oh, pediu foi falta exato, é complexo pra caramba é muito complexo cara, e assim eu acho uma questão complexa mesmo eu entendo dele ter virado e não ter visto a mão do Thiago só que o Bandeira viu isso ele poderia opa, peraí eu dei vantagem o Thiago botou a mão na bola e o Bandeira deveria me avisar que ele botou a mão na bola anulou o gol falta pro São Paulo tá todo mundo errado ali, cara o combo chama-se arbitragem brasileira foi tudo feito muito mal feito ali foi tudo muito mal feito ali agora eu só peço uma coisa pro tribunal, cara decidam isso rápido o Fluminense tá brigando contra o rebaixamento não deixem isso se arrastar com todos os recursos deem prioridade a isso não espera acabar o campeonato não espera acabar o campeonato não arrasta isso não espera chegar na última semana decidam isso logo né porque o pior cenário possível é a gente chegar na última semana do campeonato e ter um asterisco o Fluminense eventualmente brigando contra o rebaixamento o São Paulo brigando por libertadores e aí isso aqui virá um asterisco que se arraste até depois do campeonato decidam isso logo não deixem isso ferrar com o campeonato porque decisões assim ferram com o campeonato não acaba